Vamos ter calma nós! É pequeno! É Mick Jagger? É Mick Jagger? Ué! É pra minha amiga, ela veio de longe. É Suzano? Ela nem mora em São Paulo, mano. É Suzano? É, mais longe ainda. É Anarquia! É um burro! Eu não acredito! É신 um burro, eu não acredito! É um burro, eu não acredito! É o preço do peito do país! É a solução do café! Tá salgado, bom! Ae, cara, agora tá! Capricha pra mim, rapaz! Foca, capricha pra mim, rapaz! Capricha pra mim, rapaz! Capricha em mim, capricha em mim! Coloque em mim! Ai, caralho! Que certo? A gente vai dar pra ela! A gente vai dar pra ela! A gente vai dar pra ela! Ô bispo, de novo bispo! Ô bispo! É melhor que o couro de ombre! Guarda um pedaço pra mim, velho! Pega um peste pra mim, por favor! Tem que ter guardado? Ó, esse aqui tá firmeza, ó! Vinha a mão, vinha a mão! Caralho! Pega um pouco! Isso aqui, ó! Quem quer a letra C? Caralho! 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 Tem mais morango do bagulho! Caralho! 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 Pega um corta! 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 Vem aqui pra lá, Dudu! Aqui, ó! Tá com o Marcelo! Tá com o Marcelo, ele tá sentado aqui! Tá tentando pegar na mão, Marcelo! Vamos pegar aqui na mão! Pega um corta! Vai cortar nada Coloca o aqui Mineiro vem da essa coisa pra mim oi tá complicado aí vai pegar o mérito o Morro, o Mauá não pegou ainda vai comprar ele Mauá, eu toco ele não tá aqui mano, ele tá na cozinha vai cortar nada esse é bolo de carne aí O bolo não é bigan que é normal Ô, Té chama o Mauá lá tá na cozinha Caralho Caralho Chama ele lá Não dá ruim Não Fala pra ele que ele vai pegar o bolo Já comem quatro né Vem, tem mais? Tá mal bom mano Eu Tá mal mesmo Se precisar você deixa Alguém quer mais? Eu quero Pega guarda na pão 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 Vai ficar aqui na mão Não dá punk não Porra Não dá punk não, caralho Tua ai mano Caralho Tua ai Mauá Tua ai Mauá Tua ai mano Ei fila da puta Isso é um porno maldito hein Tua caralho Tua ai Filma essa porra ai Tua ai seu trabalho caralho Você é Salve Tua ai Tua ai Último pedaço Último pedaço Último pedaço Último pedaço Tua ai Tua empolgando Tua empolgando Tua empolgando Tua empolgando Maravã Fala da minha barriguinha Tua barriga linda Ai que lindo Tua empolgando Tua empolgando Tua empolgando Tua empolgando Ai, obrigada Eu sou feio Ai, eu não consigo Eu tô com sono Tô com cara de sono Olha esse, olha